Música A Fundação Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul está desenvolvendo um novo projeto para intensificar os benefícios das academias ao ar livre. A cidade conta com 20 espaços em diferentes bairros que oferecem aparelhos para a prática da atividade física. Mas para o orientador físico Caius Xavier, oferecer os espaços não é suficiente. Há 18 anos trabalhando na Fundação, Caius disse ter identificado em visitas a academias a necessidade de orientar os frequentadores. A presença de profissionais de educação física nesses locais garante que os exercícios praticados sejam eficientes e que possíveis lesões causadas pela falta de supervisão sejam evitadas. A implantação da proposta, batizada de Academia da Saúde e Ginástica para Todos, começou em fevereiro deste ano. Após a realização de estudos, teve início a busca de parcerias para a realização do projeto. Hoje, além do apoio da Prefeitura Municipal, Caius conta com a colaboração do Instituto Educacional Jangada. 20 acadêmicos do curso de Educação Física do Instituto participaram de um curso preparatório para atuarem como estagiários nas academias ao ar livre. Também foi realizada uma visita, no mês de março, às cidades que já estavam aplicando a iniciativa. E há 15 dias, Caius começou o monitoramento piloto na academia que fica ao lado da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. Além da orientação para a prática dos exercícios, o educador está realizando um cadastro dos frequentadores. Uma ficha de amnésia é preenchida com dados pessoais, como o histórico médico de cada aluno. Para a diretora de marketing, Ana Oliveira, que já frequenta há um ano a academia, a presença de um profissional mesmo, que há poucos dias, já fez diferença. Eu acredito que vai ser bom, porque muitas pessoas praticam algum tipo de esporte, mas não fazem o alongamento, que é primordial para a saúde, para as articulações, que muitas pessoas sofrem alguma lesão devido a não fazer esses alongamentos. E com o Caius a gente teve essa experiência de aprender um pouquinho mais, mudou, sente menos dor com exercício, então está muito bom. O próximo passo da Fundação de Esportes é ir aos poucos, aplicando o projeto em todas as academias ao ar livre do município. Para Caius, se exercitar é essencial, já que evita problemas como a perda da capacidade funcional do corpo humano e a obesidade infantil. Outro benefício alcançado com a atividade física monitorada é a diminuição do estresse da vida diária. O foco, na verdade, não está na questão simplesmente da atividade física para o corpo bonito. O que nós queremos é proporcionar às pessoas, de uma maneira geral, e principalmente para aquelas que não têm condições de ter acesso a uma academia formal, a oportunidade de fazer atividade física, atividade física com qualidade, atividade física que venha a trazer o bem-estar. Então o foco aqui é trabalhar a saúde, a saúde na questão de evitar a doença e uma maneira preventiva de realmente amenizar a grande procura que tem nos hospitais e nos postos de saúde.